Eu estava olhando antes do jogo, os artilheiros do São Paulo na temporada. Pabllo com 13 e o Rigoni já tem 11 gols na temporada para o São Paulo. O Rigoni chegou bem depois, se você pegar o número de jogos. O Pabllo tem 35 partidas com esses 13 gols. O Rigoni, em 28 jogos, já tem esses 11 gols pelo São Paulo. É impressionante a efetividade dele. E hoje, para mim, foi o melhor do São Paulo em campo. De participação, com e sem a bola. A importância desse jogador para esse São Paulo nessa sequência de Brasileirão, para você, Menonco? Então, essa efetividade do Pabllo é boa também, né? Só que faltam outras coisas, eu acho. Tem jogo que a gente olha e dá um desânimo, cara, dá um desânimo. E o Rigoni não. O Rigoni é muito mais participativo, ele vai pelos lados. Ele é impressionante. É o melhor jogador do São Paulo, é a melhor contratação, melhor do que o Miranda. Aliás, se a gente for ver, são as duas contratações aí que deram muito certo, né? As outras, assim, por enquanto, não deram resultado muito bom, não. São Paulo contratou bastante. e o Rigoni realmente é impressionante. O Benítez é uma dessas contratações, não tem conseguido jogar pela parte física, né? Constantemente. Começou bem, mas foi caindo fisicamente. O Oreguela é impressionante, como joga pouquíssimo pelo São Paulo, e foi o único pelo qual o clube investiu. Na verdade, o Rigoni também, né? Mas foi um dos primeiros que o São Paulo pagou dinheiro para comprar os direitos econômicos e não consegue pôr em campo. O Benítez eu acho o seguinte, cara. Por exemplo, no último jogo com a Chapecoense, né? Tem a questão dos estrangeiros, só pode levar cinco. E o Crespo preferiu levar o Gabriel Neves do que o Benítez, né? Então, eu fico pensando assim, não consegui entender, né? Porque o que que se esperaria do jogo? Por exemplo, se o São Paulo o que ele queria? que o São Paulo estivesse vencendo e ele garantiu o resultado com o Gabriel Neves dando uma maior marcação assim, eu acho que o Benítez seria mais... Principalmente o Gabriel Neves nem entrou, né? Então, por exemplo, quando a Chape empatou o jogo, né? O Benítez poderia fazer um bom papel. 20 minutos ali, 30, 15, não sei direito. Poderia, mas não o Gabriel Neves. O que o Gabriel Neves poderia acrescentar naquele jogo que o São Paulo lutou desesperadamente para vencer e não conseguiu. Então, eu acho isso. O Benítez jogou muito mal contra o Fortaleza na eliminação, não conseguia dominar uma bola. Mas eu acho que o Crespo poderia dar um pouco mais de chances para ele, dar mais minutos para ele jogar, crescer. Eu acho que ele é um jogador que o Crespo deveria apostar mais nele. Uau!